então galera do meu canal no youtube estou aqui hoje montando padrão light trifásico 15 quilates na caixa está ali a caixa isso aqui é o aterramento racha 5 oitavo cabo 10mm volta a fazer o acabamento eletroduto de 3 quarto aqui a curva de 2 polegadas bucha de 2 polegadas aqui falta entrar se é o tubo de 2 polegadas onde é a saída da carga ainda falta colocar ainda para ir lá para dentro para o CDJ eletroduto de 2 polegadas subindo lá em cima porcolhial esse é um padrão trifásico que estou instalando hoje daquele poste lá que vai vir um ramal em breve estarei postando esse padrão concluído com as conexões que estão faltando aqui